Sim, construí. Estou pronto. Construí. Sim, construí. Estou pronto. Construí. Sim. Construí. Quais as vós os... Construí. Olá. Construí. Quais as vós as ordens... Construí. Sim. Construí. Quais as suas ações? Construir. Olá! Construir. Olá! Como construir? Estou pronto. Construir. Sim! Construir. Quais as suas ações? Construir. Mineral. Construir. Olá! Mineral. Construir. Estou pronto. Mineral. Construir. Sim. Mineral. Construir. Olá! Construir. Yes! Construir. Estou pronto. Sim. Construir. 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 Sim. Estou pronto. Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Por favor, por favor, por favor. 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 Tchau, tchau. 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 Acerca! Vamos lá. 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 O que é isso? E aí 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 E aí